Doze horas e vinte e quatro minutos, a gente segue com a nossa ronda policial no programa da comunidade, traz informações sobre três pessoas que foram encontradas mortas na rodovia Manuel Urbano, na BR-174. A gente vai trazer agora com o Juscelio Paiva, você que tem do outro lado acompanhando a gente, vamos colocar aqui na tela. Olha, Marcelo, as mortes ocorreram aqui na área da cidade universitária, da Universidade do Estado do Amazonas, que fica no quilômetro 8 do município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. A polícia militar foi acionada na madrugada desta sexta-feira, porque o vigilante aqui da área da cidade universitária ouviu disparos neste ponto aqui onde nós estamos. Segundo, o vigilante relatou à polícia, ele viu apenas luzes nessa parte aqui, Marcelo Asmar, onde eu vou ficar, neste ponto aqui, deste barranco. Ele visualizou luzes que seriam aí de lanternas e na sequência ouviu os disparos. Vários disparos aí, não relatou à polícia quantos, pelo menos, mas foi justamente neste ponto que os três homens foram executados. Como nós podemos ver ainda, as marcas de sangue também, um tênis aqui no local. E segundo relatos de policiais militares da 8ª CIPM do município de Iranduba, eles relataram que possivelmente os homens foram mortos neste ponto aqui e na sequência eles foram levados para aquela área ali mais distante, num ponto ali próximo àquelas pedras, já numa área também de Matagal, onde foram amultuados, Marcelo Asmar, um em cima do outro. Os três corpos, repito, os três homens ainda não foram identificados e a polícia ainda não tem essa informação se as vítimas eram moradores do município de Iranduba ou até mesmo da capital. Por enquanto não identificado, não traziam nenhum documento, mas eles tinham tatuagens bem características, com nomes, então acho que a delegacia da área vai ter condições de identificar rapidamente, tá ok? Os corpos foram levados sem identificação para o Instituto Médico Legal na capital, que vai aí dar prosseguimento aos trabalhos de perícia e a Polícia Civil de Iranduba deve investigar esse triplo homicídio ocorrido aqui na área da cidade universitária. Eu volto com você ao estúdio, Marcelo Asmar. Obrigada, Justiça Elio Paiva. Quando a gente vê homicídios nessa natureza assim, com corpos sobrepostos ou corpos degolados, tem uma determinada conduta que é muito de dar recado, de dizer, provavelmente esses três jovens, essas três pessoas tinham algum envolvimento com algum tipo de tráfico de drogas ou facção criminosa, ou estavam tentando tirar pontos de drogas. Não tem, olha, vou dizer uma coisa pra vocês, é difícil errar. É difícil errar. É difícil errar quando a teoria é tráfico de drogas. É difícil errar. Os três corpos, um sobrepostos, um, três, eles empilhados dessa forma como eles foram encontrados aí, não tenho dúvida que pode sim ter envolvimento com o tráfico de drogas e a gente vai acompanhar essas investigações para poder trazer essa resposta, trazer essas informações para você que está acompanhando o programa da comunidade. Por que é tão importante trazer essas informações? Para que você, que ainda tem alguma dúvida ou pensa em entrar no mundo do crime, saia disso, saia dessa história só para você que tem do outro lado. Deixa eu dar uma última notícia rapidamente, antes da gente fazer o nosso sorteio do Agora Premiado. Uma casa foi invadida na manhã de hoje no bairro Adrianópolis, zona sul da cidade, e alguns bens e materiais foram levados. E uma cachorrinha, a cachorrinha Nina, da raça Malteia, de três anos, também foi roubada. É um absurdo. A dona da Nina está dando uma recompensa de mil reais para quem achar e devolver a cachorrinha. Ninguém está querendo o bem, ninguém está querendo as coisas que foram roubadas, eles só querem a cachorrinha que foi roubada junto. Pronto! E a gente está dando essa informação porque a gente é muito a favor aqui ao cuidado dos animais e principalmente essa preocupação que familiares têm com os animais. O casal não tem filhos, o casal só tinha como companhia e diversão a essa cachorrinha e levar a cachorrinha. Eles são uns bandidos muito sem vergonha, muito bandidos mesmo, são bandidos muito bandidos esses bandidos, viu? Porque é para levar a cachorrinha desse jeito, levar a cadelinha e a família oferece mil reais de recompensa para quem devolver a cachorrinha. 12h28, você que tem do outro lado, vem aqui comigo. Olha, a gente tem aqui de novo o nosso Cia, Cia Brigadeiria e a gente tem os sabores de brigadeiro trufado. Isso, hoje está recheado, Márcia, brigadeiro trufado, coco, leite ninho e o café colombiano. Esse café colombiano é show, gente, é muito bom esse café colombiano. Isso, muito gostoso, além do bolo de banana com leite ninho, né? O pessoal que estiver ligando na promoção vai concorrer os dois. Tu já guarda logo o banana porque eu vou querer para esse fim de semana, tá? Eu vou ligar para poder encomendar porque eu vou querer esse bolo de banana frita com leite ninho, que foi um desafio que eu lancei para o Lucas na semana passada e ele aceitou. Isso, é verdade. E encomendas pelo telefone? 99344-9227, são dois telefones, né, Márcia? Um para participar da promoção, outro para encomenda. E outro para encomenda, que é o deles. Se o pessoal estava me perguntando valores, 50 reais o centro promocional e 35 reais o bolo. No kit, os dois saem 80 reais, tá bom? A gente faz entregue e aceita cartão. Então ligue agora, mande o WhatsApp e encomende já o seu para o final de semana. Fica ligado aí porque é você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Eu quero mandar um beijo muito especial para o Júlio César, que está fazendo aniversário hoje. E é o marido da Gilene lá do nosso... da nossa rádio, da Rádio Nativa. Enche a tela aí com a foto do Júlio César. Eita, Júlio César. Ai, meu Deus, a gente não mandava esse beijo hoje. Beijo, peixinho, coração explode, Júlio. Manda um pedaço de bolo para a gente, tá? E a... Olha, a primeira pessoa que disser no WhatsApp, se a brigadeirinha é difícil é comer só um... Vai levar. ...e que tem que fazer aniversário hoje. Quem estiver fazendo aniversário hoje, se dizer assim, eu estou fazendo aniversário no WhatsApp, vai levar para casa, que a gente está fazendo diferente hoje. Obrigada, Lucas. Obrigado, Márcia. Um grande beijo. Olha, você que fez outro lado, a gente vai estar terminando o nosso programa. Fica aqui. A gente está terminando o nosso programa da comunidade. Segunda-feira tem mais.